a tua área de atuação. Entende? Não, isso aqui, pô, é um R, é regular, tem que melhorar pra ficar bom, né? Se eu tirar R, eu não passo por média. Então eu preciso ter um B pra conseguir passar. Agora, se o B é 7.1, 7.2, 7.4, a pessoa fica mais relaxada. Então 7.4 é muito melhor do que 7. Não, tá no B, precisa atingir os níveis mínimos que você precisa. Certo? Então é por isso que é uma concepção, é uma maneira diferente de pensar, nem todo mundo concorda, né? Então daí, se você quiser saber a nota numérica, tem que falar com a Cíntia. E eu nunca falo, não é porque nós nós não estamos no... nós estamos num ano diferente, eu nunca falo. Se é pra falar pra vocês, então não faz reunião com pai e mãe. aliás, eu vou estar na reunião amanhã, tá? Com o oitavo ano. O André tá ali atestado médico, e aí então eu vou presidir a reunião da manhã, tá? Então só vamos fazer a chamada que acabei não fazendo. A Andressa tá aí, o Ângelo também, não? O Ângelo saiu? Tá. O Sodré? Não. Brenda, ok. Bruno, não. Enzo, não. Gabriel Antônio, sim. Gabriel Oliveira, sim também. Gustavo, ok. Iago, não. Isabela. Tá, vou marcar agora aqui só. A Naomi tá aqui. O Vitor. Manuela, ok. Laura, Júlio, Júlio, Vitor e Iago, não. Então, pessoal, assim, ó. Já tá marcado aqui a presença. Nós vamos fazer essa revisão, certo? Independentemente de você ter pego ou não ter pego a revisão, a recuperação, eu mandei no planejamento, não sei se vocês viram, né? Revisão para a recuperação do né, do ano. Só que independentemente de ser ter pego recuperação ou não ter pego recuperação, a gente sempre tem dúvidas, né? Ninguém tá assim, ó, 100%, certo, das coisas. Ah, isso aqui eu entendi tudo, isso aqui eu me lembro, né? Então, a gente vai revisar. Nós estamos, os conteúdos para a recuperação do oitavo são as unidades 3, 4 e 5. Né? A 3 e a 4 são praticamente a mesma coisa. Elas foram divididas em duas unidades para facilitar na hora do estudo, mas agora a gente vai ver tudo a mesma coisa, que é o uso do present perfect tense, o uso das formas been e gone, os passados participios, o uso do never e do ever, a diferenciação entre o present perfect e o simple past, o uso do just, do yet, do for, do since, pronomes adjetivos e pronomes possessivos e no ano idade 5 é passado progressivo versus o passado simples. Então, alguém tem alguma pergunta que queira fazer já logo de cara? Assim, ah, isso aqui eu não me lembro. Não? Então, vamos para a unidade 3 do livro, por favor. Não. eu quero que vocês vão lá para o W. cento e, não. só um pouquinho nota que eu poderia ter colocado o segundo condicional, página W14, por favor então vocês já estão vendo na W14 e aqui na tela estão vendo? não estão vendo? então tá, tá aparecendo, né? então, gente, o que é mais importante desse ano, tá aqui na unidade 13 e 4, certo? tem que entender o present perfect e eu quero que vocês tenham a absoluta liberdade pra dizer eu não entendi nada não sei o que é só que eu preciso que você me diga se eu explico tudo de novo o que que eu faço pra você eu tenho explicações já prontas pra cada pergunta que vai surgindo tu sabe do que que nós estamos falando? tá, vamos fazer assim o que que é o present perfect? é passado ou é presente? presente tá, ok ele é presente em quando que ele vai ser presente? o nome é present, né? por isso o nome é present é presente, ok então assim, ó vamos aqui, ó present perfect apesar do nome cance porque é tempo verbal, tá? o nome é present perfect cance é um tempo verbal é um tempo verbal que expressa presente e passado, tá? apesar do nome ser present perfect cance ele vai expressar present e past tá? então por que que ele vai expressar presente e passado? porque dependendo do caso ele vai ser interpretado como presente dependendo do caso ele vai ser interpretado como passado tá? bem como nós não temos esse tempo em português é ele vai servir pra várias situações que a gente dá conta dessas situações de um outro jeito por exemplo eu vou nessas expressões aqui a onde você mora a quanto tempo você mora em ou você já viajou viajou de trem você opa você já low de paraquedas vamos ver quanto moro aqui faz ou moro aqui desde eu nunca viajei trem ele acabou de chegar a a escola então, olha só, essas frases todas são expressas pelo mesmo tempo verbal que é o present perfect tá? todas essas situações são expressas pelo mesmo tempo verbal ah, tá eu ainda não encontrei que eu procuro curado o que eu procuro? então, essas situações todas são expressas pelo present perfect certo? então, há quanto tempo você mora em é uma expressão de presente né? mora aqui faz ou mora aqui desde é presente também as outras situações são passado então, ele tanto expressa presente quanto expressa passado quando você faz a pergunta o que eu quero saber com é que eu quero saber com where do you live how long have you lived em Floripa? agora eu quero perguntar você já viajou de trem? have you ever traveled by train? have you ever traveled by train? você já pulou de paraquedas? você já pulou de paraquedas? como é que fica essa frase também? have you ever jumped with a parachute? mora aqui faz não I have lived here for 25 years ou então eu posso dizer também I have lived here since 1995 gente, não se preocupem eu estou apenas listando os usos do Present Perfect nós vamos ter as duas lições para revisar todas essas situações mas é só para mostrar para vocês a gente já estudou a unidade 13 se eu estudou a unidade 4 isso aqui vai estar nas duas unidades só um pouquinho meu cão de guarda entrou aqui e achou que ia ficar nos meus pés com esse calor então isso aqui é isso aqui é o total das situações que a gente está falando para poder expressar o Present Perfect mas a gente vai estudar caso a caso de novo só que você tem que me perguntar o que que você olhando assim você consegue entender como é que se monta isso tá quando eu vou falar eu nunca viajei de trem vou falar assim ó I have never traveled by train acabou de chegar na escola he has just arrived at school e eu ainda não procurei o que eu encontrei o que eu procuro I still haven't found what I'm looking for é um título de música but I still haven't found what I'm looking for I have climbed the highest mountain eu cheguei a mostrar essa música para vocês não mostrei em aula era do hoje não vamos ver rapidinho ela vocês vão ver acho que vale muito a pena para poder revisar isso aqui então eu vou fechar o meu vídeo meu áudio o time o time por favor Amém. 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 Vocês já conheciam essa música? Fala, Victor. Não. Pode falar, Victor. Não. Não? Não conheciam? Então, essa música é do U2, é uma banda bem famosa e tal. Talvez agora vocês não conheçam, mas fala para os pais de vocês que eles com certeza vão reconhecer. Mas assim, ó, é uma música massa, é rock, né? Eu prometo que o rock não tem feito muito sucesso. Mas então, o que que eles estão falando? Eu vou tirar o som. Eu vou colocar só no... Para mostrar para vocês o que que ele... O que que ele tá falando, tá? O Gabriel, mas tu como músico, tu conhecia essa música também? Eu conhecia. Eu conhecia. Ah, tá. Porque tu não falou nada. Ah, eu só escrevi, né? Então, quando ele fala que I still haven't found what I'm looking for. Então, eu ainda não encontrei. Por que que ele usa haven't found? O que que é o haven't? O have é o auxiliar usado para fazer, para montar a frase no present perfect, tá? O que que é um perfect? Um tempo perfect. O tempo perfect, em inglês, é aquele tempo que tem o have como auxiliar, certo? Então, para todos os tempos que a gente estudou, existe um perfect. Então, tem presente, tem o present perfect. Tem o passado, tem o past perfect. Tem o futuro, tem o future perfect. Tem o condicional que a gente estudou, né? Primeiro e segundo casos. Não vai estar na prova, mas a gente estudou. Tem o conditional perfect. Então, ano que vem, no nono ano, a gente vai estudar o conditional perfect. Então, isso aqui é importante, você tem que sair do oitavo ano sabendo os perfects. Tá? Então, o que que é o perfect? É aquela situação que você tem um verbo, uma frase, em que o have é usado como auxiliar. Então, o have vai indicar o quê? Em alguns casos, vai indicar que a ação ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Em alguns casos, ele vai indicar que acabou de acontecer. Em alguns casos, ele vai... Aqueles casos que eu coloquei ali, aqui nessa página do livro, essas situações aqui. Que acabou de acontecer, que aconteceu e ainda acontece, que ainda não aconteceu, certo? Ou que aconteceu num passado indeterminado. Então, quando ele fala aqui na música... I have climbed the highest mountain. Quando foi que ele escalou a montanha mais alta? Ele falou... I have climbed the highest mountain. Ele disse quando foi que ele escalou a montanha mais alta? Não. Então, toda vez que nós falarmos uma ação no passado, em que nós não sabemos o tempo, nós vamos usar o present perfect. Eu não sei quando foi. Ah, eu escalei semana passada. Então, eu não posso falar have climbed. Certo? Se eu falasse assim... Ah... Se eu falasse... Ah... I traveled to Europe in 2018. É passado simples. Eu viajei para a Europa em 2018. Agora, eu quero dizer que eu fui para a Europa. Não quero dizer quando foi. Vou falar... I have traveled to Europe. Quando? Não quero falar. Então, I have traveled to Europe. Por quê? Porque o tempo não é importante. Certo? Então, uma característica do uso do present perfect é tempo não importante. Lembrando, ele vai ter o have como auxiliar. Então, está aqui ele, ó. É como se eu falasse... I will travel. I have traveled. Ele vai no mesmo lugar do verbo auxiliar. Ah... Porque ele é um verbo auxiliar. Ele é um verbo auxiliar. Só que ele vai indicar uma outra coisa. Não é nem presente no passado, no futuro. Ele é um perfect. Certo? Toda vez que se usa um verbo have como auxiliar, o verbo principal, que é o verbo que indica a ação, tem que estar no particípio passado. Todo um. Toda vez ele tem que estar no partido passado. Então, se for um verbo regular, você vai colocar ED. se for um verbo irregular, temos a lista de verbos que está na contracapa, no fim do livro, mostrando, mostrado ali no livro, todos os verbos que têm... Deixa eu só ver aqui. Estava com preguiça de levantar, mas acho que não vai ter jeito. É preguiça. Vocês veem essa pança velha. Deixa eu sair daqui. Espera aí. Aquele barrigão. Cadê o terceiro? Está aqui. Então, aqui no fim do livro, na contracapa, tem essa lista. Nós já conversamos sobre ela. Certo? São três colunas. A primeira coluna é do presente, a segunda é do passado e a terceira é do particípio passado. passado. Quando você usa o have, é essa coluna, a terceira coluna do particípio passado que você tem que colocar. Por que que a travel? Tem algum segredo no traveled? Não, porque é um verbo regular. Verbo regular só coloca ED. Agora, quando for um verbo irregular, cada um vai ter uma forma diferente. Por exemplo, vai ser been, gone, gone, seen, had, thought, thought, por aí vai. Cada um vai ter uma forma diferente. E aí você vai ter que estudar para saber quais são. Certo? Vai ter que estudar para saber quais são. Ok? Então, I traveled to Europe. Por que que no primeiro eu usei passado? Porque eu sei o tempo. I have traveled to Europe. Eu não sei o tempo. Que é o caso do que o Bono Vox estava usando na música. I have run through the fields. Eu corri através dos campos. Quando que eu corri através dos campos? Não interessa, não sei quando foi. I have run. O que que é have run? O que que é have run? Eu? O que 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 quer dizer have run, gente? Eu corro ou tenho corrido? Eu corro ou tenho corrigo? Corri, né? Eu corri. Pode ser eu tenho corrido, tá? Pode ser eu tenho corrido. Mas, é num caso específico. Quando eu falo assim, ó. I have run a lot lately. I have, opa. Run. Ah, tá? Não é runa. I have run a lot lately. Então, eu tenho corrido muito ultimamente. Então, quando eu tenho lately, ele vai ser sempre tem feito, tá? I have run a lot lately. I have seen... I have been to strange places lately. Strange places lately. Então, eu tenho estado... Não é to, é in. In strange. Ah, eu tenho estado em lugares estranhos ultimamente. I have been to... In strange places lately. Certo? Então, quando você for usar isso, ele vai ter usado have, daí o verbo vai no partir do passado, have been. Ele vai ser tenho. Agora, quando fala, I have run, eu corri. I have run through the field, only to be with you. Aí, ele fala, I have run de novo. Eu corri. I have crawled. Eu rastejei. I have scaled this city wall. De novo. Eu escalei os muros dessa cidade. Only to be with you. Só pra estar com você. But, I still haven't found what I'm looking for. Eu não encontrei o que eu estou procurando. Eu desisti de procurar? Eu desisti de procurar? Não, desisti. Por quê? Quando eu falo, I haven't found... Porque eu ainda estou no processo daquela coisa que eu estou procurando. Quando eu falo assim, ó. I didn't find a key. E I haven't found my key. Nós temos duas situações diferentes. I didn't find my key. Did? Lembra o quê? Passado. Ficou pra trás. I didn't find my key. Eu estou procurando ainda? Não. Já dei pro perdido. I didn't find my key. Agora, I haven't found my key. Eu não baixei ainda. Eu ainda estou procurando. Certo? Lembra que eu escrevi naquele resumo? Pode ficar nesse aqui? Isso. Eu não baixei. Que é uma ação que aconteceu recentemente. Acabou de chegar na escola. Ah, não. Tive em uma situação ainda. Essa aqui tem influência no tempo presente. Então, quando você fala I haven't found É porque ele ainda tem relação. Ainda tem chance. Ainda tem esperança De encontrar minha chave. I haven't found my key. Se eu falo I haven't found I haven't found A job. Haven't found a job. Eu não encontrei Um emprego. Eu desisti de procurar? Jamais. Não. Eu não encontrei ainda. But I haven't found a job. Certo? Então, vocês vão olhar Opa, não é aqui que eu queria fazer. Vocês vão olhar O uso do present perfect. A formação dele, principalmente. Qual é a formação? Sujeito Mais Have Ou has Mais Testo Participal Passado participo do verbo principal. Tá? Of the verb Plus Complemento É o comprimento da frase. Então, assim Eu falo O sujeito Mom Eu falo dela Eu vou falar Have Ou has I have Quando eu falo dela She Has Ela foi Para a Itália She has Ela esteve Na Itália Qual é o passado Participo do verbo to be Você vai olhar lá na tabela Vai aparecer To be Was As you were Na segunda coluna E been Na terceira Então, você vai colocar Been Mom has been To Italy Ela foi para a Itália Quando? Não é da sua conta Eu não quero falar Certo? Eu não fui para a Itália Como é que eu vou falar Eu não fui para a Itália I Haven't Been To Italy Eu desisti De ir para a Itália? Eu desisti? Não quero mais ir? Não Não Eu quero ir Eu quero ir Certo? Então Dá para entender Mais ou menos Assim Eu coloquei vários exemplos Tudo misturado Para ver se Em algum Você conseguiu Encontrar Para poder Pegar o gancho Mas todos eles É o verbo To be To have Mas o verbo Não participa do passado Certo? Para a aula Da semana que vem Você vai fazer Os exercícios Daqui do W 14 Em diante Unidades 13 e 4 Para a gente poder Corrigir em aula E aí Não corrigir Eu não vou poder Corrigir tudo Eu quero que você Faça Fale assim Adriano Isso aqui eu não consegui entender Por que tem que fazer assim? Isso aqui eu tentei fazer Eu não consegui Por favor Me ajuda Para a gente poder localizar Onde estão as suas dúvidas Tá bom? E não dá para deixar Você ter dúvida Do Claro Eu vou procurar Vou fazer a aula particular Porque quem vai fazer A prova sou eu Não adianta o professor De aula particular Achar que Que vai trabalhar Uma coisa Na verdade Eu vou cobrar De um jeito diferente Então Tem que perguntar Para mim Para ter uma ideia Do que vai ser Colocado na prova Tá bom pessoal? Alguma pergunta? E para os demais Gente Boas férias Então Tá bom Tchau 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 Tchau